Bom dia ao vídeo da Malhação Cadê? Paz aí Paz Eu vou nem dar de passe até como fazer Um bom trabalho Não sei H 좋은 Beleza Um bom trabalho Não sei A gente tem o final do que manda é bom demais, vem bom do que? Vão pro ao lado! Vão! Vão! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 E a gente tá aqui, e aí, 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 e Obrigado.